Olá, supermercadista! Sejam bem-vindos à Expo Supermercados. Dia 12, 13 e 14 de abril na São Paulo Expo. Aguardamos vocês com supermercado modelo, com muitas novidades para vocês aumentarem ainda mais as vendas do setor supermercadista. Lembrando que também teremos nosso primeiro congresso nacional para supermercados de bairro. Uma oportunidade incrível para vocês ainda mais se qualificarem, terem a oportunidade de verem novidades do setor supermercadista, com muitas sugestões para vocês faturarem ainda mais. Convide os seus colaboradores para estarem conosco nesse evento. O evento é 100% aberto para o setor supermercadista, alimentos e bebidas. Então, todos são bem-vindos a participar. Aguardo você na Expo Supermercados 2022! Tchau! 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 Tchau!